Uma luz do além desceu Foi Jesus que nasceu Estendeu sua mão Para dar-nos salvação Entre nós veio morar Veio só para amar Quis provar sua dor E nos dar o seu amor E nos dar o seu amor O menino de Belém Veio ser o nosso rei Assumiu nossa voz E ofertou-se ao Pai por nós Uma luz do além desceu Foi Jesus que nasceu Estendeu sua mão Para dar-nos salvação E ofertou-se ao Pai por nós E de novo